Esses foram os animais que não entraram na Arca de Noé, como é citado na Bíblia. O desafio dos animais com água cobrindo a terra, muitas pessoas ficam imaginando como os animais marinhos sobreviveram a tudo isso. É claro que com os animais aquáticos se adaptaram a essa situação com mais facilidade, como os peixes, baleias e outros animais aquáticos. Como a situação de escapadas e inundações permanecendo em seu habitat natural, a natureza extraordinária desses animais permitiu que eles se adaptassem a mudanças e sobrevivessem nos vastos oceanos. As e os animais pequenos, como eles sobreviveram? Então, as criaturas resilientes da natureza, eles é encontrado em todos os cantos do mundo, com habilidades incríveis de sobreviver a ambientes, e nisso os animais pequenos sabiam muito bem como rato e pássaro conseguiram encontrar abrigos em áreas elevadas, como o topo de árvores, lugares altos, evitando as inundações e garantindo sua sobrevivência. Mas Deus, com sua divina imperfeição, preparou tudo antes de tudo para todos e todos viverem o bem do bom. Obrigado. Obrigado.